O Conselho Regional de Medicina é taxativo contra a intenção do governo brasileiro de importar médicos de Cuba, Espanha e Portugal para trabalhar aqui no país. Segundo o CRM, a medida pode provocar erro nos diagnósticos. A ideia do Ministério da Saúde é trazer médicos de Cuba, Espanha e Portugal. Os estrangeiros atuariam em unidades de saúde determinadas pelo governo em periferias e em cidades com déficit de médicos, por um período que não deve passar de três anos. O governo estuda ainda não realizar o exame de revalidação de diplomas médicos expedidos por universidades estrangeiras, ao qual todo o profissional que se formou fora do Brasil tem que se submeter para trabalhar aqui. Situação que não é vista com bons olhos pelo Conselho Regional de Medicina. Quem vai fiscalizar esse profissional? O Ministério da Saúde? Vai ser o secretário estadual de saúde que vai ser responsável ou o secretário do município? Essa atuação médica vai ser simples, ele vai só atender consulta, isso nos preocupa mesmo. O Ministério da Saúde pretende com isso diminuir a falta de médicos em alguns locais do país. Aqui no município, esse déficit há algum tempo passou a fazer parte deste setor. A área da saúde em Campinas recebe críticas diariamente por causa da falta de profissionais para atendimento, seja em hospitais ou centros de saúde. A vinda de médicos estrangeiros para o município minimizaria esse cenário, mas de acordo com o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, essa situação poderia gerar consequências graves. O país é muito grande, tem seus costumes e nós temos linguagem própria em cada região do país. O guri no Rio Grande do Sul é uma coisa, a criança aqui de uma maneira no Nordeste é de outra. Imagine uma pessoa que não fala a nossa língua, ser capaz de entender as queixas do nosso povo. Tememos por diagnósticos errados, por posturas médicas de maneira equivocadas, que levem prejuízo a uma população só, a classe mais pobre do país. O secretário de Saúde do município também discorda da possível medida e acha difícil que Campinas entre neste projeto. Para ele, outras medidas poderiam ser colocadas em prática para resolver a situação. Eu, pessoalmente, sou muito simpático à ideia de você criar uma carreira de Estado para médicos dentro da área pública. A semelhança do que nós temos, por exemplo, nas universidades para os professores, a semelhança do que nós temos no Ministério Público para os promotores e procuradores, a semelhança do que nós temos na magistratura para os juízes, de modo que a pessoa se sinta valorizada numa carreira de Estado, que ele saiba onde ele começa, onde ele termina e o compromisso público, o compromisso público do médico dentro de uma carreira de Estado. Áreas de instabilidade se espalham sobre o Sudeste amanhã. A umidade aumenta e quase toda a região de Campinas fica com o céu nublado. O sol só aparece em rápidos intervalos. Essas condições favorecem a ocorrência de pancadas rápidas de chuva em alguns pontos isolados. Em Campinas, os termômetros podem alcançar os 26 graus nesta quarta-feira. Em Dayatub e Engenheiro Coelho, a máxima é de 27. Já em Novo Odessa, de 28 graus. Uma auxiliar de enfermagem morreu com suspeita de gripe A em Americana. A mulher de 46 anos estava internada no Hospital Público da cidade com sintomas de pneumonia desde o último domingo. Os exames coletados da auxiliar de enfermagem foram enviados para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e o laudo deve sair em 10 dias. A vítima fazia parte do público-alvo que deve ser vacinado, já que trabalhava em postos de saúde da rede municipal. Balanço da Secretaria de Saúde de Campinas aponta que a epidemia de dengue na cidade atinge 3.065 casos confirmados. A região sul é a mais afetada, com quase metade das ocorrências. Em 2012, o município somou 972 registros durante todo o ano. Para os técnicos da prefeitura, o número pode triplicar por causa da variedade de tipos em circulação. A administração municipal intensificou as ações de combate ao mosquito transmissor. A prefeitura de Campinas retomou a reforma da caravela do Parque Portugal, que estava abandonada desde que a fundou na Lagoa há cinco anos. O investimento para recuperar a réplica da embarcação usada por Pedro Álvares Cabral para chegar ao Brasil será de um milhão de reais. A previsão para a conclusão dos trabalhos é de dois anos, mas ela não vai voltar para a água. A caravela vai ficar em um deck de 60 metros de comprimento. O objetivo é preservar o material. A embarcação foi inaugurada em 1972. No próximo bloco, o estudo do IBGE sobre aeroportos do país comprova reclamações frequentes dos passageiros. Peços altos, longas filas e espaços lotados.